São Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na Itália, no ano de 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse. Muito menos os estudos. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater em Espoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha, nesta época, aproximadamente 25 anos. Pedro Bernardoni, ao saber o que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado. Levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou à São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou a toda a herança e disse As roupas que levo pertencem também ao meu pai. Tenho que devolvê-las. Em seguida, se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe Até agora, tu tens sido meu pai na terra. Mas agora, poderei dizer Pai nosso que estás nos céus. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia Um dia, haverá ali um convento de religiosas em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se cumpriu cinco anos depois com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar com um beijo câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e, em seguida, se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam Frades Menores. Surgiram assim os primeiros doze discípulos que, segundo registraram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que, desde os apóstolos até hoje, não viam um mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em Testamento Aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções e não queriam mais nada. Em 1210, quando o grupo contava com doze membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou Não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja de Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles o corte de cabelos e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem chamada Clara, de 17 anos. Desde o momento em que o ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era o que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia, assim, a Ordem II dos Franciscanos, a das Clarissas. Depois, Inês, irmã de Clara, a seguiu no claustro e, mais tarde, uma terceira Beatriz se juntou a elas. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrange toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência como Adão e Eva no Jardim do Éden. Dois anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne em companhia de alguns de seus frases mais íntimos, foi-se em oração fervorosa e foi objeto de uma grande insigne. Na figura de um serafim de seis asas apareceu-lhe Nosso Senhor Crucificado que, depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu deixando-lhe impresso no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejar assemelhar-se a ele, obteve mais este traço de similitudes com o Divino Salvador. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene processão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali, esteve depositado até dois anos depois da canonização. Em 1230, foi secretamente transladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas dois anos depois da sua morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada em 4 de outubro. A grande basílica construída pelo irmão Elias. A grande basílica no cemitério dos criminosos, em 1.6 mil sobre a glória de São Jorge, em 1229, pelo Papa Gregório IX. O que é o primeiro ano? A grande basílica no cemitério do Senhor. A grande basílica no cemitério dos criminosos, Obrigado.